Terminou Tudo passa, eu não volto nem na bala Vou te contar como é que tá aqui em casa Um quarto cheio de mulher lotado E uma cachaça cabaré do lado Será que eu tô sofrendo? Beijando na boca e bebendo Um quarto cheio de mulher lotado E uma cachaça cabaré do lado Será que eu tô sofrendo? Beijando na boca e bebendo Já te esqueci faz tempo E terminou e achou que eu ia sofrer por amor Mais logo eu, desapegado como eu sou Antes eu sofri, hoje eu não sinto nada Com cachaça tudo passa, eu não volto nem na bala Vou te contar como é que tá aqui em casa Um quarto cheio de mulher lotado E uma cachaça cabaré do lado Será que eu tô sofrendo? Beijando na boca e bebendo Um quarto cheio de mulher lotado E uma cachaça cabaré do lado Será que eu tô sofrendo? Beijando na boca e bebendo Já te esqueci faz tempo E um quarto cheio de mulher lotado E uma cachaça cabaré do lado Será que eu tô sofrendo? Beijando na boca e bebendo Já te esqueci faz tempo Vem, 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 vem Faz tempo Eu te esqueci faz tempo Nem lembro mais Tchau Obrigado.